O transporte público também é notícia na Nicarágua. Uma greve dos trabalhadores do setor chegou ao fim graças à mediação do governo. A reportagem é de Adriana Sivori. Em Managua, o transporte coletivo circulava em baixa velocidade devido a uma operação tartaruga, onde os trabalhadores reivindicam melhores salários. Os passageiros esperavam irritados. Isso nos atinge, pois se essas coisas fossem conservadas, não existiriam esses problemas, porque prejudicam o país. Paralisando o país, afeta a economia. A gente já tem problemas econômicos e assim piora ainda mais a situação. Apesar de não ter sido um protesto contra o governo, os ônibus fizeram uma caravana para solicitar às autoridades um reordenamento veicular. Pedimos que nos apoiem na questão do reordenamento. O problema central é que os mototaxis circulam pelas vias dos ônibus e dos táxis. E somos concessionários que pagamos os impostos. Em compensação, eles não. Segundo esses trabalhadores, por causa dos mototaxis, eles perderam cerca de 10% dos lucros. E os acidentes aumentaram. Apesar disso, eles afirmam que não querem prejudicá-los. Eles têm direito, mas estão regularizados nos municípios, nas comarcas. Nós não estamos dizendo que deixam de trabalhar. Eles têm direito de trabalhar, mas que não entrem onde não estão autorizados. Por duas horas, mais de 700 ônibus e várias cooperativas de táxis não levaram passageiros. A greve terminou com a promessa governamental de encontrar uma solução satisfatória para todos. Adriana Sivori, Telesur, Managua.